A partir do momento em que nós perdemos esse espírito infantil, anulado pela nossa consciência de adulto, na verdade nós estamos encaminhando a nossa vida para um lugar muito negativo, para um lugar muito ruim, para um lugar de frustração, porque nós jamais vamos conseguir agradar a todo mundo, jamais vamos conseguir nos tornar exemplo para os outros, caso a gente não se torne um exemplo para nós mesmos.